É, chegou a hora de falar, vamos juntos, estamos na intimidade. Conta a maldade, espalhada no ar, e a bondade cadê, onde é que está? Criança sem pão pra comer, pobre mãe a chorar, pavoroso futuro ela vê, segurança, saúde não dá, não dá. Conta a maldade, espalhada no ar, e a bondade cadê, onde é que está? Criança sem pão pra comer, pobre mãe a chorar, pavoroso futuro ela vê, segurança, saúde não dá. Tanta maldade, espalhada no ar, o brilho no olhar me faz recordar a minha infância. Preto maloqueiro de curtiço mesmo, eu vim do gueto, eu sou guerreiro, raiz do terreiro, sou fechamento. A voz do povo, os pretos no jogo, tamo disposto na parada pra fazer um troco. Vida negra importa, vida negra suporta, são vidas do morro que na minhas lágrimas morram. Sei lá, o que acontece com aquela gente, pra quê? Tanto poder, se eles podem, mas não querem dar cultura. Descer de razão pra viver, correntes e mãos dadas, meu povo. Unidos podemos vencer, e um novo Brasil, Brasil novo será, e podemos fazer desse dia, hora e o lugar. E aí, de repente, um honroso futuro virá, e a corrente jamais quebrará. Só verdade, emoção, sentimentos de drão, no povo chora, mas se alegra no refrão. Bate o tambor então, essa é minha nação, sou o André Atila, que soma do Nova Galvão. Nossas crianças estão bem carentes, vejo o futuro no pivete, ali descalço que é sorridente. Tanta maldade a frente, vários pivetes sentem, com a mente quente, engatilhada, descarrega o freio. O que acontece com aquela gente, pra quê? Tanto poder, se eles podem, mas não querem dar cultura. Descer de razão pra viver, correntes e mãos dadas, meu povo. Unidos podemos vencer, e um novo Brasil, Brasil novo será, e podemos fazer desse dia, hora e o lugar. E aí, e aí, de repente o mente, morroso futuro virá, e a corrente jamais quebrará. Será que cê me entende que nós é gueto favela, na intimidade nós fecha no samba aqui de quebra? Será que cê me entende que nós é gueto favela, na intimidade nós fecha no samba aqui de quebra? Aí, André Atta, valeu. Tamo junto, hein. Valeu pela moral. É nóis, irmão. Tamo junto. Só posso dizer o seguinte, a favela vai vencer. Já vencemos. Temos um Deus que olha por todos nós. Ô glória. Deixa eu não tá sozinho. Nunca, nunca tivemos sozinho. Vamos ter fé, é só ter fé. Com fé na caminhada, irmão. Tá ligado? Verdade. Todo mundo conquista seu ideal, queria deixar aqui um salve pra geral. Zona Norte, favela Nova Calvão, Brasilândia. A gente tamo junto, fechadão nesse bonde. Sem palavras. Na intimidade, André Atila.